inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Em conversa com Paula nesta quinta-feira, 05, Jéssica comentou que está com dificuldade de aguentar a carência após mais de dois meses de confinamento. A sister afirmou que se afastou de Kaysar após o brother beijá-la no pescoço, e que o máximo de contato físico que teve no reality foi uma massagem em Lucas. Eu falei pro Kaysar, lógico que a gente tá muito carente, se a gente começar a beijar o pescoço logo mais já está se pegando. E eu tenho alguém lá fora. Ele disse que ia respeitar, mas tá difícil. Daí ontem ele me chamou depois da festa pra ir dormir com ele no quarto do líder, mas eu preferi ficar de boa na minha cama. Dois meses sem um beijo na boca, muito difícil, imagina o resto. Nem contato físico, o máximo que eu fazia era massagem no Lucas, e a gente era amigo, nunca foi mais nada, explicou Jéssica. Paula deu risada e concordou, e disse que ela e Breno também enfrentam dificuldades para não passar dos limites dentro do reality. Ai, pra gente é difícil, a gente fica lá se abraçando e se pegando, mas não vai pros finalmentes, não rola passar dos limites. Mas dá vontade, menina, ó com acento circunflexo se dá.